Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu tô meio sumida aqui, gente, por motivos de cansaço. Eu tô muito cansada ultimamente, porque lá no meu trabalho agora, eu não trabalho mais de segunda a sexta, né? Lá é de segunda a segunda a sábado, mais cansativo. E também porque eu tô estudando, sabe? Tô fazendo uns cursos aí de aperfeiçoamento pra melhorar mesmo meu currículo, sabe? Alguns cursos que já era pra ter feito há muito tempo, mas aí como eu não fiz, nunca é tarde pra gente correr atrás, né? Do prejuízo. Por isso que eu tô andando muito sem tempo pra gravar. E também porque aqui na minha vizinhança tem muito barulho, sabe? Infelizmente eu não posso gravar toda vez que eu quero e toda vez que eu estou com meu tempo livre, né? Tem barulho da serralheria aqui do lado, música muito alta. Peço que vocês não reparem essa minha cara de cansada. Mas é porque hoje a menina, a vizinha de cima, acordou todo mundo cedo hoje, cinco e meia da manhã. Ela acordou todo mundo com uns barulhos, uns gritos, sabe? Tava brigando com alguém lá, que eu não sei se é as duas vizinhas de cima que estavam brigando, ou se é alguém que chegou na casa dela, algum conhecido e começou a brigar lá. Só sei que a briga foi feia. Muito barulho, muita gritaria. E eu acordei cinco e meia e não consegui dormir mais. Tá muito calor, nossa, muito quente, então eu vou tomar um banho ali. Prontinho, já tomei meu banho, vesti uma roupa fresquinha, olha só. E eu ainda não tomei café. Eu acordei cinco e pouco, né? Com barulho e fiquei enrolando na cama, tentando dormir até umas sete e pouco, né? Sem sucesso, não consegui dormir mais. Aí, quando foi umas sete e pouco, eu levantei e fiquei olhando umas coisas aqui, fui lá fora pegar um solzinho, que eu gosto de pegar um solzinho de manhã. Peguei um livro ali pra ler, muito interessante, deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Muito bom esse livro, acho que todo mundo deveria ler esse livro. Aí acabou que eu não tomei meu café, porque eu tava sem fome, né? Mas aí eu coloquei a milharina ali, umedeci a milharina. Agora eu já vou cozinhar ali, já fiz o café. Agora só falta cozinhar mesmo meu cuscuz. Aí eu vou fazer e mostrar pra vocês. Já tá aqui, a água já tá fervendo, aí é só colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar os pedaços de mussarela. Cozinhou aqui cinco minutinhos, olha só. Só não reparem a cor do meu fogão, tá, gente? Por favor. Prontinho. Ai, eu acho que eu deveria ter colocado uma banana, gente, até esqueci. Tem a banana aqui, ó, tá madurinha. Entornei aqui, né, pra variar. Se eu não entornar, não sou eu, né? Agora eu vou comer. Terminei aqui de comer. Aí agora eu vou escovar a dente ali. Agora são dez horas, acabei tomando café tarde hoje, né? A hora tá voando hoje. O dia da folga da gente é assim, né? Fazer o quê? Aí eu vou escovar dentes e vou limpar o fogão aqui e já vou refogar o arroz de uma vez, porque eu gosto de fazer ele pré-cozido, sabe? Que é a única forma que eu consigo fazer meu arroz soltinho, é dessa forma, pré-cozido. Aí eu vou lá, então. Enquanto o meu arroz já tá cozinhando aqui, gente, a primeira água, aí eu vou encarar essa pia, né? Encarar essa louça, olha só. Olha a situação, gente. Muita louça suja. Prontinho, já lavei a louça, olha lá. Aí o que vem agora é isso aqui, olha. Olha o estado dessa cama, galera. Meu Deus. Mas eu vou arrumar essa cama com um minuto, quer ver só? Eu dei uma olhada ali na geladeira pra ver se tá precisando comprar alguma coisa, né? E aí não tá precisando de nada, não. As coisas mais urgentes, tudo tem aí. E o almoço já tá bem adiantado, né? Porque já tem carne refogada na geladeira. E tem uma alface ali, é só lavar e fazer a salada com tomate. E o arroz é só pra colocar a segunda água, né? Então aí dá tempo agora de eu fazer uma coisa antes de almoçar. Eu vou colocar uma argila no meu rosto porque... Olha só a situação das minhas espinhas, olha. Ai, ai. Tá complicado, viu, gente? Eu fiz exames de sangue e o meu açúcar deu bem alto, sabe? Ai, eles falaram lá que eu posso tá com resistência à insulina. Eu acho que é isso que fala. Ai, agora eu vou diminuir bem o açúcar, né? Só que tem poucos dias, né? Então ainda não deu resultado, mas se for por causa de açúcar, aí vai melhorar. Porque agora realmente eu parei com os doces, parei mesmo, sabe? Mas é tratar, né? O jeito é tratar. Aí eu parei com o açúcar e vou continuar passando na argila, porque eu não tenho muita paciência pra ficar passando na argila e esperando 20 minutos, depois lavar. Não tô tendo muita paciência com isso, mas agora eu vou ter que ter. Porque agora eu vou ter que cuidar mesmo dessa pele, olha aí. Aí a médica já me falou, já me passou mais exames pra fazer, né? Testosterona e uns outros lá pra ver se pode ser alguma coisa relacionada a hormônios, né? Aí ela falou assim que se for constatado que não tem nada a ver com o hormônio, que aí sim eu posso ser indicada pra tomar o Rokutan, que é aquele remédio bem forte, né? Pra limpar a pele. Muitas pessoas tomam e resolvem. Todo mundo que eu conheço que tomou esse remédio, resolveu. Então, ai, eu tô doida pra fazer esses exames logo. Se Deus quiser, semana que vem eu vou fazer pra ver direitinho o que que é. Aí, ó, a serralheria que eu falei pra vocês já começou com barulho, tá vendo? Eu espero que não seja muito barulho, né? E que eu consiga gravar meu vídeo até o fim, né? Vamos ver. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Gente, eu tô viciada em lavar o rosto com essa espuma aqui de limpeza. A argila já tá aqui pronta. Eu faço nessa xícara mesmo e aplico com a colher. Calma, gente, não se assuste. Sou eu, tá? Agora é só aguardar 20 minutinhos e enxaguar. Depois que eu apliquei aqui a argila, já aproveitei e já fui lá na rua jogar o lixo fora. Sim, gente, eu fui desse jeito. Sou bem corajosa, né? Ainda bem que eu não tinha nenhum conhecido. Então agora é aguardar os 20 minutos. Oi, gente, voltei. Aí, tá vendo? Na hora que a gente tira a argila, a pele fica bem, assim, vermelhinha, porque ela faz o sangue circular bem, assim. Acabei que eu fiquei mais tempo do que deveria com a argila, porque na hora que eu já ia lavar meu rosto, me ligaram aqui no meu celular, era de uma empresa de recrutamento e seleção, me chamando pra fazer uma entrevista, sabe? Pra uma... hoje ainda, a entrevista, pra uma vaga de emprego que eu me candidatei, eu nem pensei que eu fosse ser chamada, pelo menos pra entrevista, mas me chamaram, graças a Deus, senão eu fiquei muito feliz. Aí eles marcaram a entrevista pra hoje mesmo, às 15 horas, só que é online, graças a Deus, a entrevista online. Então, agora o que eu vou fazer? Vou passar aqui um protetor solar, né, porque como fica vermelho, aí eu tenho medo até de manchar, né, com essa claridade que eu já mancho a pele, quando a pele é sensível igual a minha. Falando sobre trabalho, algumas pessoas já me pediram algumas vezes aqui, né, várias vezes, pra eu trazer vídeo mostrando meu trabalho, né, pra vocês e tal. E eu falei que eu vou trazer, mas assim, eu não trouxe ainda, porque lá onde eu tô trabalhando, eu ainda não me sinto à vontade pra gravar lá, sabe? Não me sinto à vontade ainda pra gravar lá, pra vocês. Mas, tanto que assim, lá eu nem comentei com ninguém que eu tenha esse canal aqui no YouTube, nunca cheguei a comentar. Mas aí no dia que eu realmente me sentir mais enturmada e mais à vontade, aí eu vou gravar, vou fazer um vídeo só sobre isso e vou gravar lá e mostrar aqui pra vocês meu trabalho, tá bom? Aí eu vou passar aqui o protetor solar com cor, né, pra tampar um pouco essas crateras aqui na cara, pra ficar mais apresentável aqui pra vocês, né, porque ninguém merece, né, gente? Porque eu me preocupo com isso, sabe, gente? Eu gosto de aparecer aqui pelo menos um pouco apresentável, né, pra vocês. Eu acho que é importante isso. Voltei, gente. O celular descarregou, aí eu tive que colocar ele pra carregar ali um pouco. E o arroz eu já coloquei aqui a segunda água, olha só. Aí eu vou só terminar de cozinhar, né, a segunda água aqui e vou esquentar a carne moída, refogada, que já tá ali na panela de pressão. O angu. E não vou fazer salada, não. Eu vou comer só umas bananas mesmo. Tem uma banana aqui que já tá querendo até perder, sabe? Aí eu gosto de fazer isso. Eu gosto de banana junto com a comida. Quem mais aí gosta? Deixa aqui nos comentários. Gente, enquanto o arroz tava cozinhando aqui, aí eu já esquentei a carne. E o angu eu não vou esquentar, não. Porque... Nossa, tá fazendo tanto calor que eu acho melhor nem esquentar. Esquentar, sabe? O arroz já tá quente, a carne já tá quente. Às vezes, no lugar do feijão, eu gosto de comer grão de bico. Aqui, olha. Eu gosto de fazer tipo salada, sabe? Só que aí hoje, como eu esqueci de descongelar ele, aí eu não vou fazer. O arroz, como é que tá soltinho. Então vai ser só o arroz, o restinho do angu que tá aqui. E a carne moída, refogada com cebola. Gente, começou a chover forte aqui agora, viu? Eu espero que esse barulho não atrapalhe aqui pra vocês me ouvirem. Eu vou mostrar pra vocês agora o meu prato. Arroz, carne moída e angu. Aí depois eu vou comer essas bananinhas. Gente, já almocei, já fiz a entrevista. Eu tinha acabado de almoçar, era umas duas e meia por aí. Aí a menina da entrevista me mandou mensagem, sabe? Tava marcado pras 15 horas, né? Mas aí ela antecipou. Ela me mandou mensagem umas duas e meia e perguntou se eu tava disponível, se eu já queria fazer de uma vez a entrevista. Aí eu aceitei. Aí eu entrei no aplicativo lá e a gente fez a entrevista. Demorou um pouquinho, viu? Terminou agora, agora é três horas, três e pouco agora. Aí demorou um pouquinho. Só que ela dizia assim que gostou muito do meu perfil. Nossa, eu tô muito feliz. Aí dizia assim que eu passei nessa entrevista. E agora eles vão entrar em contato comigo pra marcar a entrevista presencial. Que diz ela que vai ser com ela essa entrevista. Ai, gente, torce aí pra eu conseguir, tá? Porque essa vaga eu quero muito. Aí agora o que eu vou fazer? Varrer aqui, passar um pano, né? Vou deixar bem limpinho. Porque hoje eu tô querendo treinar hoje. Hoje eu não vou ficar sem treinar. E aproveitar e contar pra vocês, né? A novidade que eu não estou mais treinando na academia. Agora eu tô treinando em casa. Depois que um cara lá da academia me pediu pra revezar aparelho... Gente, eu tomei birra. Desgostei de academia. Sério mesmo? Não me julguem. É que a academia lá, gente... Por mais que eu tentava ir no horário mais vazio... Não tinha jeito. Porque a gente... O horário mais vazio é o horário que a gente tá trabalhando aí. Não tem como. Aí depois que aconteceu isso, eu meio que desanimei um pouco de academia, sabe? Aí agora eu treino em casa. Tem vários profissionais bons aí que ensinam direitinho os exercícios. Eu sigo vários. Aí cada dia eu pego um exercício diferente pra fazer. E vou fazendo em casa. E hoje eu vou treinar braço. Porque ontem eu treinei glúteo, né? E hoje é dia de treinar braço. E abdominal também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Gente, já voltei aqui, já treinei e já preparei aqui meu pós-treino. Aí, ó, fiz uma tapioca de queijo com banana e um cafezinho, por enquanto. Já vou encerrar aqui com vocês, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. Muito obrigada a quem ficou até o final. Quem gostou, deixe seu like. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aí eu vou só me arrumar aqui rapidinho, porque eu preciso me arrumar pra sair. Eu tenho que lavar meu cabelo ainda, tá? Olha só como é que tá todo oleoso, olha. Como hoje é sábado, aí eu vou dar uma saidinha, vou dar um rolê com a minha vizinha hoje. E por falar em rolê, teve uma vez que eu postei aqui um vídeo, arrume-se comigo pra sair com o boy, né? Aí algumas pessoas me pediram pra eu contar aqui, né, como é que foi o rolê e tal. Ó, foi muito legal, sabe, gente? Mas assim, eu saí com essa pessoa poucas vezes, eu fui percebendo que não era bem o tipo de pessoa que eu queria, sabe? Deixou a desejar em algumas partes, enfim, não deu certo, né? E eu também, no momento, não tô ligando muito pra relacionamento, essas coisas, sabe? Conhecer gente, sair com homem, essas coisas. Porque, no momento, eu tô muito focada na minha vida profissional, sabe? Eu quero muito melhorar minha vida profissional. Isso, pra mim, tá sendo prioridade no momento. E também o meu canal, né, esse canal aqui, que eu pretendo me dedicar ainda mais a esse canal. É claro que se aparecer alguém bacana, aí a gente, né, tenta, pode dar uma oportunidade pra pessoa e tal. Será legal. Mas eu também não tô procurando, sabe? Eu tô mais focada em mim, no meu aprimoramento, tanto pessoal quanto profissional. Porque eu acho que nós, seres humanos, nós temos que buscar melhorias todos os dias na nossa vida. Então, eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.